Alerta de tendência, o macacão voltou com tudo. Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou falar sobre a volta do macacão. É quase que a volta dos que não foram, né? Porque o macacão nunca deixou de sair do nosso guarda-roupa, ele nunca foi embora de fato. Mas agora ele chegou fazendo muito sucesso. Por que o macacão vai voltar assim tão forte, né? Me diga. Porque estamos com toda essa mudança no mundo, eu já avisei pra vocês várias vezes que o cenário da moda mudou também. Então estamos preferindo coisas mais práticas, mais confortáveis, mais rápidas, sem muita enrolação na hora de se vestir. E com isso encontramos itens que se encaixam perfeitamente nessas categorias, como foi o caso do moletom, que teve uma grande crescente no começo da pandemia e continua muito forte. As peças com estilo mais esportivo, que também são mais confortáveis, que continuam super em alta. E agora o macacão também, por ser uma peça só, ser bem fácil de se vestir, você não precisa pensar muito. É só colocar a peça e pronto, você já tá pronta. E é por isso que ela vem crescendo cada vez mais. Não existe um tipo específico de macacão que vai bombar, mas as peças em jeans estão fazendo muito sucesso, estão crescendo. Peça em jeans é completamente atemporal, elas não saem nunca de moda. Eu amo itens em jeans e você pode apostar tranquilamente no macacão jeans de vários modelos. Tanto aquele macacão clássico que você coloca aqui, então dá pra você deixar uma alça soltinha ou as duas alças presas. Como também o macacão de corpo inteiro, como se fosse o macacão que a gente chamava antigamente de macacão de mecânico. Então, também vai fazer muito sucesso. Então, várias modelagens diferentes. Tanto macaquinho, que é shorts, manga curta, regata, manga comprida. Todos esses modelos, principalmente em jeans, que vão tá bombando, mas pode apostar também em outros materiais. O legal do macacão, que além dele ser uma peça só, então é super fácil pra você usar, você também pode apostar em sobreposições. Então, por exemplo, colocar uma camisetinha de manga curta por debaixo do seu macacão, ou até mesmo uma gola alta, um tricô por cima, dando aquela ilusão de duas peças, ou até mesmo uma jaqueta jeans por cima do seu macacão jeans, fazer um look aí inteiro jeans, bem moderno, bem sofisticado. Então, o legal do macacão é isso, que ele traz essa possibilidade. Mesmo sendo uma peça só, você pode brincar aí com as sobreposições. E aproveitem porque as lojas estão apostando nos macacões, principalmente para o verão. Na C&A tem vários modelos lindos pra vários estilos, vários gostos, tem muita opção bacana mesmo. E tem o meu código de consultora pra você ganhar desconto nas suas compras. E é só vocês usarem pra fazer as suas compras. Qualquer compra, não tem valor mínimo, você ganha desconto comprando os itens na C&A. Então, já aproveita pra dar uma olhadinha nos macacões que você vai encontrar lá. Mas também tem outras lojas, ó. Renner também tá vendendo, Riachuelo. O que não falta é loja vendendo macacão. Então, se joga nessa tendência. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e de descobrir que agora o macacão vai brilhar cada vez mais. Antes disso aí, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui embaixo no canal pra receber vídeo novo toda segunda e quarta. Me siga também nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!